O cortar o glúten e cortar a lactose veio muito forte e ela entra no quesito dos alimentos inflamatórios. Se você observar, o glúten vai estar presente na maioria dos produtos industrializados ultraprocessados. O glúten de hoje não é o mesmo glúten de antigamente dos nossos bisavós, então é uma força muito grande do glúten. É uma proteína que tem uma digestibilidade muito difícil, então isso vai trazer grandes transtornos para o nosso organismo. Então é um alimento que a gente deve excluir ou diminuir bastante da nossa dieta. A lactose, no caso o leite, é outro alimento que entra nesse quesito de alimentos inflamatórios. Não só por conta da lactose, que é um carboidrato, mas principalmente por conta da caseína. Ela tem um poder de fazer uma caseomorfina que faz um vício a nível neurológico. Você vai sempre querer mais esse alimento e quando você come, você consome, você sente um bem-estar. E traz sim a alergia, justamente por ser proteínas que elas não são digeridas. O organismo, nosso imunológico, conhece como agressor e começa a fazer um processo de alergia. É uma alergia que você vai fazendo de tolerância do seu organismo. Com o tempo você acaba desenvolvendo, que são as infecções respiratórias, as ites. Sinusite, rinite, amidalite, otite, vem muito desse processo alimentar. E o leite de vaca, ele foi feito para o bezerro. Os leites foram produzidos por glândulas mamárias dos seus mamíferos específicos. Isso é algo cultural que a gente passou a tomar para só usar. E a gente consome em grande quantidade. Esse que é o grande problema. Usamos em grande quantidade produtos inflamatórios, alimentos inflamatórios e alimentos naturais, saudáveis. A gente praticamente não consome. Aí que vem a matemática que não fecha o desequilíbrio. A gente não consome.